Fala galera, eu sou o Michel Schmidt e esse é o Mite Quadrinhos. Hoje, voltamos com os Vingadores nº 4, com a história, a batalha que foi perdida 1 milhão de anos atrás. Nas últimas edições, vimos que há 1 milhão de anos atrás, uma união impossível de deuses, mutantes e monstros liderados por Odin, derrotaram o Celestial. E a primeira expedição foi enviada à Terra em retaliação. Um milhão de anos depois, os Vingadores se reuniram quando a expedição final de Celestiais Sombrios marchava na Terra, liderados por Loki. Enquanto Thor e Mulher Hulk viajavam para Velhas Gardens para obter respostas sobre o envolvimento de Odin na invasão, Loki levou o Capitão América até o corpo de um Celestial Morto, conhecido como Progenitor. Que, de acordo com o Deus da Trapaça, o Progenitor é o pai de todos os super-humanos. Galera, eu gostaria de agradecer demais a todos vocês. O canal conseguiu chegar aos 10 mil inscritos. Obrigado de coração. Então, não esqueça aquele like maroto. Se não é inscrito, aproveita e faz agora. E sem demora, bora para a história. A HQ começa com Odin contando a seu filho como era ruim sua relação com a Punho de Ferro. Desde então, ele não confia em ninguém de Kunlun. Já a Fênix, mesmo depois que todos se transformaram em pó, ela permaneceu sendo sua amiga. Fica claro que eles tiveram alguma coisa. Ele comenta que naquele tempo, ainda era um jovem pai de todos com um poderoso e temperamental martelo. Passando para os homens, ele garante que o conceito do bruxo mal-humorado foi criado por Agamotto. Já o estigma, podia não ter juízo, mas compensava tudo com seu poder cósmico. Também tinha um cavaleiro. Ele era apenas um garoto assustado com um demônio em sua alma. E por fim, o Pantera, que até hoje foi o mortal que mais o impressionou. Thor quer saber por que seu pai não lhe contou sobre essas façanhas de seu passado. E Odin tem a seu favor o tempo. Ele diz que teve uma longa vida. E que estrelas ficariam escuras antes que ele pudesse contar tudo o que já viveu. Mas no momento, o que Thor está mais interessado é saber como ele e seus Vingadores derrotaram o Celestial Sombrio. Ele relembra que o Celestial estava doente e enfraquecido pela corrupção cósmica. Já a expedição final é diferente. Suas armaduras são muito mais poderosas. Nenhum dos martelos de Thor poderia vencê-los. Nem mesmo a Força Odin. Nada pode pará-los, dramatiza o velho cansado. Thor insiste. Ele diz que deve haver alguma coisa. Algum segredo guardado desde o início dos tempos que eles possam usar. Seu pai diz que sim. Que há uma coisa que não derrotará seus inimigos. Mas pode deixar sua derradeira morte muito mais espetacular. E então, eles descem por escadas e corredores nunca antes vistos por Thor. Ao chegar em uma porta fechada por correntes, Odin avisa que atrás dela há um poder que pode acabar com o mundo ou talvez salvá-lo. Cabe ao príncipe de Asgard decidir. Sendo assim, Thor gostaria que primeiro Odin contasse o que tem lá. Se o que precisam está atrás da porta, medo e paciência não existem no vocabulário de uma Hulk. Odin completa dizendo que atrás de todo aquele gelo está o que eles procuram. Sem demora, Thor e Jane começam a abrir caminho destruindo tudo pela frente. Por enquanto, vamos deixá-los por lá. Porque agora estamos no Lar dos Eternos, em Olímpia, localizado nas montanhas da Grécia. Aparentemente, seus moradores estão todos mortos. O Doutor Estranho supõe que pela maneira que seus corpos estão, eles mataram uns aos outros e não faz muito tempo. Enquanto voa por Olímpia, Stark conta que depois que os Celestiais brincaram com os humanos, os Eternos foram criados pelos deuses espaciais e deixados na Terra para vigiar o desenvolvimento dos proto-humanos. Foram eles que deram origem a todo tipo de mutação e a normalidade sobre-humanas. O Homem de Ferro supõe que a morte dos Celestiais possa ter enlouquecido os Eternos, os levando a cometer suicídio. O Doutor Estranho comenta sobre o ninho de ovos que ele e T'Challa encontraram no centro da Terra. Eles pareciam estar lá há milhares de anos. Será que há uma conexão com os Celestiais sombrios? Com certeza os Eternos descobriram alguma coisa que os Vingadores ainda não. E de repente uma voz diz que foi a verdade, a verdade que os destruiu. É o que Icarus fala com muita dificuldade. Tony fica impressionado em ver o líder dos Eternos ainda vivo. Em suas últimas palavras, ele diz que seu povo sempre achou que esteve ali para proteger a humanidade. Mas a verdade é que estavam apenas cultivando os humanos para os deuses espaciais. Ele diz que Stark e sua raça são apenas um patógeno útil para os Celestiais. Antes de morrer, ele pede que não deixe a expedição final liberar a Horda e que somente a Unimente pode detê-los. E ao tocar Stark, Icarus diz que somente eles podem ser a cura. Foi aquela meia explicação tipo, leia todas as revistas que estão por vir. Enquanto isso, na estação da tropa Alfa, Carol traz novidades do departamento interestelar de sua agência. O inseto que eles trouxeram para ser avaliado faz parte de um enxame cósmico, responsável por devorar sistemas solares inteiros. Eles são chamados de A Horda. E de acordo com uma lenda intergaláctica, eles são inimigos de longa data dos Celestiais. Mas o que o Pantera acaba de descobrir é revelador. A expedição final tem a mesma energia das criaturas da Horda que estão surgindo de dentro dos Celestiais caídos na Terra. A questão é, se nem deuses espaciais com cérebros do tamanho do Palácio de T'Challa conseguiram exterminar ou se livrar dos insetos, o que os Vingadores poderão fazer? No Polo Norte, enquanto a expedição final aguarda do lado de cima, lá embaixo, o Capitão América e Loki ainda conversam. Eles estão diante do Celestial, que de acordo com o Deus da Trapaça, a história que eles vieram semear a vida na Terra é mentira. O Celestial Alpha que está diante deles, veio à Terra para morrer, de uma morte triste e dolorosa. O mesmo irá acontecer com os Vingadores, ameaça Loki. A expedição final veio à Terra para fazer os céus queimarem e os oceanos ferverem, acabando com o ciclo da vida de uma vez por todas. Um ciclo de doença e morte que se arrasta há bilhões de anos. E nada irá impedir que eles destruam o mundo. Seria uma missão de misericórdia. Na edição passada, os Vingadores simplesmente ignoraram o motoqueiro fantasma. Mas Rob Reis não se abateu com isso. Depois de pegar um pedaço de um Celestial Sombrio e dar para seu carro infernal rastrear, ele chegou ao Polo Norte, pouco antes dos oceanos começarem a esquentar. Logo à frente, estão os gigantes da expedição final. Para evitar ser visto, o carro submerge como um verdadeiro submarino. Depois de algum tempo, a mulher Hulk e Thor finalmente chegam ao centro da sala de gelo, onde encontram uma joia flutuante e brilhante que o deus do trovão reconhece como sangue de Ymir, o primeiro gigante de gelo. Mas o frio absurdo da sala faz Thor sucumbir. Estranhamente, o mesmo frio não faz mal a Jane, que chama Thor de fracote e diz que Hulk é a mais quente que há. Compartilhando seu calor com o deus do trovão, Jane aproveita para tirar uma lasquinha do asgardiano. Odin volta a se lembrar do que aconteceu. Depois de derrotarem o Celestial caído há um milhão de anos atrás, nos céus surgiram vários deles e foi natural pensar que vieram se vingar por terem abatido e enterrado o Celestial nas profundezas da Terra. Mesmo maiores e mais poderosos, seu grupo os enfrentou sem hesitação. Eles deram o melhor de si, com fogo, fúria, raiva profana e o mais sagrado do Zuru. Era um poder jamais reunido na história e mesmo sem chance alguma de vencer, eles enfrentaram os Celestiais. Aqui temos um pequeno vislumbre do que vamos ver na próxima edição. Stark e Strange estão voltando para casa sobre um céu de fogo causado pela expedição final. Ele pede que Placa-Mãe se apresse em mandar sua GK-2. E sua inteligência artificial avisa que ela está deixando a órbita marciana nesse momento. Já o Pantera está prestes a concluir um experimento em Keron. Ela pede que se caso der algo errado, que T'Challa tire sua vida, antes que ela se transforme em uma enorme barata gigante. Loki ameaça o Capitão América, afirmando que ele e todos os outros super seres foram um grande erro. Já na Velha Asgard, Thor, ainda constrangido, agradece a Mulher Hulk por ter salvado sua vida. Odin deseja que seu filho tenha sucesso e brilhe, assim como ele no passado. Mas quando tudo terminar e chegar a seu final, e todos estiverem arruinados e cobertos de sangue aos pés da expedição final, Thor terá de enfrentar seu julgamento como um deus. Aí, será a hora que ele deve dar adeus à Terra, porque era isso que Odin deveria ter feito há um milhão de anos atrás. É galera, tudo indica que na próxima edição os Vingadores vão com tudo pra cima dos Celestiais Sombrios, hein? Então, pra não perder nada do que vem por aí, deixe seu like, se inscreva no canal e ativem o sininho de notificação. Assim, quando o próximo vídeo chegar, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!